Oi pessoal, bom dia! Cara lavada hoje, sem nada, no rosto, tá aqui, ó. Gente, eu não tinha quase sobrancelha, então eu tô fazendo a micropigmentação fio a fio. Agora vai, daqui a uns dias, vamos retocar de novo. Porque na minha época, dos anos 70, só usava aquela sobrancelha bem fininha. E agora, a minha tava praticamente sumida, então nós estamos fazendo. Bom, mas não é isso que eu vim falar. Normalmente, eu faço uma esfoliação no rosto, tiro toda a impureza. Eu queria falar dessa base aqui, que não é uma base, é um serum. Então, ela é uma base com uma leveza muito grande, pra ser uma coisa rápida, pra você passar. E ela tem a proteção solar, e é uma coisa bem rápida pra passar. Então, tô usando, é da Una, né, da Natura. Eu tô gostando muito, porque ela fica fininha na pele, no dia a dia, você pode usar com proteção solar. Então, eu tô gostando bastante disso aqui, viu gente? Eu acho que é mão na roda pra todo dia, pra toda hora. Então, eu vou dar uma passadinha aqui, pra vocês olharem. Olha, ela é assim, ó, de gotinha. Então, eu costumo colocar aqui na mão, ó. Ela é bem líquida, ó. E aí, a gente vai passando aqui, ó. Olha, ela praticamente, ela deixa a pele uniforme, com proteção solar. Olha, na testa já foi. Olha. Na testa já foi. Agora aqui. Tô passando até com a mão, eu costumo usar... Eu costumo usar aquelas esponjinhas. Mas hoje, eu falei, vou usar a mão. Que é pra pessoa perceber, ó. Que não tem, gente. Sei lá, eu tô passando isso pra vocês, porque é uma coisa nova da Natura. Parece que diz que é nova. Ela é bem líquida, ó. Ela é bem líquida. E é legal, porque você pode usar no rosto, porque ela não fica aquela camada de base, aquela coisa pesada pro dia a dia. Então, eu tô gostando, porque eu não gosto de ficar com o rosto sem nada, né. Então, como eu vou dar uma saídinha rápida aí, e não quero fazer nada, nada muito forte. Então, eu tô... Aí. Agora, olha, gente. Fica praticamente, ó. Sem nada, ó. E lisinha, fina. É uma coisa praticamente transparente. Bem... Bem fininha. Então, e agora? O que que eu faço? Eu passo um lápis. Só pra... Afinal de contas... Afinal de contas... Mulher acima de 60, tem que dar um jeitinho na... Olha, essa aqui é da MAC. Eu gosto muito, eu uso muito da MAC. E eu faço assim, minha filha que me ensinou. Ela não fica com cara de gente, porque amanheceu. Agora é cedinho. Ah, gostei. Bom, agora... Vou passar um contorno. Só que tem que colocar um óculos, que afinal de contas... Veja. Amém. Gostei. Bom, aí eu tenho um pó também, é da... Também é da MAC Naturalize, ó. É pra dar uma... Só pra tirar assim as barcas. É um pózinho, olha, naturalize, uso bastante. Agora eu vou colocar um brinco, esse brinco aqui, eu vou tá falando dele esses dias, é uma moça que faz, gente, ele é muito lindo esse brinco. Aqui, o outro, aqui, gente, eu sou uma mulher de mais de 63 anos, tô tentando aí me arrumar. Então, o batom aqui agora, eu vou passar um rosa. Esse batom aqui é do Boticário. Uhum. 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 Bom, aqui, gente, é o seguinte. Não é uma make. Isso aqui é um... É um dia a dia aí. Pra mim, pra mulher acima de 60 anos, não ficar de qualquer jeito. Meu cabelo, gente, ele não gosta de pente. Ele gosta de mão. Tá aí. Espero que vocês gostem. Ô, mamãe. Mamãe, vovó, saia do sofá. Vamos dar umas voltinhas, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Bom, se vocês gostarem, clica aí no meu canal. Dê ok. Se inscreva no meu canal. E eu tô aqui toda animada, viu, gente? Agora é de manhã. Vou dar uma saídinha. Vou fazer um vídeo, que eu terminar um vídeo maravilhoso de culinária. E dos chamar Dadinho de Legumes. Tá pronta. Eu já vou filmar já. E acho que tá bom, né? Beijo. Fiquem com Deus.